Todos juntos, adorando o nome do Senhor Jesus, cante com a gente. Os guerreiros se preparam para a grande luta É Jesus o capitão que avante os levará A milícia dos remidos marcha em por lutar Certa que a vitória alcança Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar No lance imprevisto, na frente encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo avante Não os fez com que, Valão, combate contra o mal Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante Quando atacam outros, abelirão Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar No lance imprevisto, na frente encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia 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 Aleluia